Hoje eu tô aqui pra dar uma dica preciosa pra vocês. Não, sério, fica aí que a dica é boa. Inxalá! Muito ouro e padraria invadiram os nossos pés pra dar um toque de glamour e sofisticação às rasteirinhas que de básicas não tem mais nada. Como vocês podem ver, essa aqui da La Femme foi a minha primeira escolhida. E eu acho legal escolher um dos tons das pedrinhas dela pra apostar no look. Um look todo monocromático. Por exemplo, todo rosa. Todo rosinha com a sandália dando destaque, sendo protagonista do look porque ela merece. Também da La Femme e não menos linda. Essa aqui com a pedraria azul, ó. Eu arrematei por um precinho muito justo. Eu amei real e foi barato mesmo, gente. Tô avisando. Passa lá pra conferir vocês mesmo. E cuidado que vocês vão querer levar tudo. E esse modelinho aqui da Zalux, vocês já devem ter visto muito nos pés das fashionistas por aí, porque é trendiality. A sandália tem tirinhas e todas elas com aplicações de diferentes e coloridas pedrinhas, tá vendo? Esse é o modelo pra você colocar com um saião, no look bem relax e ficar com cara de fina. Não tem calçado melhor que deixa a gente mais à vontade do que uma boa rasteirinha, né? Por isso que tê-las nunca vai ser demais. Essas lindezas da vida aqui vocês vão encontrar, claro, na Exposende. Que sempre traz aquela trend que a gente quer e coloca ao alcance do nosso bolso, né? Por isso que passar na Exposende faz sim, gente, toda a diferença. Quinta-feira que vem eu trago mais dicas, mais achados. E espero que vocês continuem acompanhando. Espero vocês, então, aqui no canal do Vem Que Tem na próxima quinta. Até lá!